Salve galerinha! Finalmente a gente vai finalizar aqui o nosso joguinho R-Type. É só um protótipo, né? A gente vai estar colocando as colisões aqui. Eu vou colocar um objeto, vou chamar de explosão. Vai ser essas imagens aqui. Essas três imagens de explosão. A gente vai estar ganhando e vai estar trocando para a próxima imagem, trocando para a próxima, etc. Nesse caso aqui ela vai ter que parar na última, né? Vamos criar uma função aqui chamada de HitTest para poder gerenciar as colisões. Esse objeto aqui, essa variável aqui a gente não está usando, eu vou apagar. Aqui embaixo eu vou colocar uma condição para poder o jogo estar rolando. Se nosso objeto estiver vivo, né? Se ele estiver morto, não vai acontecer nada. Vou criar essa variável aqui. Morto começa com zero. Belezinha? Se ele não estiver morto, né? Exclamação ali. Então, ele vai chamar as funções. Estrelas, TimeEvent, Control, Option, as armas e agora o HitTest. O teste de colisão. Belezinha? E caso ele estiver morto, a gente para o jogo. Aqui o pessoal já sabe, né? Se eu criar um menuzinho e jogar aqui Game Over, etc. O tempo da nossa explosão, se ele for menor que 40, na explosão o tempo vai estar ganhando, né? ExplosionTime mais mais. Bom, aqui eu vou estar incluindo o nosso MaskedBleach da explosão. Time dividido por 11 vezes o comprimento da explosão. Para trocar de imagem. Aqui na nossa função de HitTest, eu vou estar declarando duas variáveis para o nosso contador. Se o nosso inimigo for atingido, né? A gente acertou ele com um tiro. Então, a gente vai colocar dois contadores para contar a quantidade de inimigos. Vai ser o i vezes 10, que é a quantidade de tiros. E o j vezes 5 ali. A quantidade de inimigos são 5 naves. Então, se colidir o tiro, qualquer um dos tiros com qualquer um dos inimigos, eles vão morrer, né? A gente vai fazer o som da explosão. Vamos colocar a imagem da explosão sobre eles. Vamos fazer a animação zerar, né? Ela vai começar do zero ali. ExplosionTime igual a zero. Vamos esconder o tiro, né? Recolher ele. Ele já fez o trabalho dele. Tiro ponto X igual a out. Vamos trocar a nave atingida pela imagem da explosão. A explosão vai ser... A posição X da explosão vai ser igual a posição X da nave inimiga, que foi atingida. Uma dá 5. E a mesma coisa para a posição Y, né? Da explosão vai ser a mesma posição Y da nave atingida. A gente vai esconder a nave que foi atingida, né? A gente catou a posição dela. Agora a gente pode esconder ela. Vai ser... O X vai ser igual a menos 100. Vamos estar ganhando pontos aí. Isso aqui é agosto aí. Vou colocar 120 só para brincar. Cada nave dá 120 pontos. Aqui a gente vai fechar a indentação do código. Que vai ser o seguinte. A nossa explosão... O tempo dela vai estar... Sempre ganhando, enquanto ele for menor que 40. Dessa forma vai acontecer a animaçãozinha. ExplosionTime++. Vou fazer um teste para ver... Já apareceu uma explosão. É isso aí. Já, já. Agora, ela está morrendo só com o tiro comum, né? Vamos colocar agora também os tiros de plasma. Se o Y for menor que 3... Porque são só 3 tiros, né? São só 3 tipos de tiros. Então, para não dar problema... Eu vou limitar aqui. Se ele for atingido... O plasma ali é 10. Mas eu limitei para 3. Ela vai morrer também. Belezinha. Tanto médio quanto forte... Eles estão matando os nossos inimigos. ... Ele vai ganhar. Então, vai funcionar. Os nossos inimigos na estrada. Letra. E para voltar a virar, vamos começar... Eu vou fazer a minha outra. Finalmente. A gente sabe que o tiro vai estar sendo escondido Mas o tiro de plasma não Ele vai seguir em frente É tipo o invencível, né? Deixa eu colar o código todo Porque agora eu quero colocar Quero colocar o option também Se o nosso force ali bater no inimigo Ele também vai morrer Tanto os tiros Quanto os três Tipos de tiros de plasma Quanto os options E eu vou colocar aqui também Se a nave inimiga, a posição X dela For menor que o comprimento da janela Porque eu estou atingindo os inimigos Lá no fundo, né? Escondidos Assim, eu vou zerar aqui os pontos Começar com o zero, né? Que é o certo Já é, já é O option também está matando os inimigos Isso Os nossos inimigos só morrem Se ele estiver Simulenta na tela Olha o ponto contando ali É isso aí Agora a gente vai fazer Colisão da nave com os inimigos Se a gente bater nos inimigos A gente tem que morrer, né? Então eu vou colocar aqui Colisão da nave com os inimigos São cinco inimigos O I vai contar até cinco ali Também se os objetos estiverem No palco, né? Se a posição X dele for menor Que o comprimento da janela O I des Se isso acontecer Se colidiu O morto vai passar a ser um, né? A nave vai estar morta E a explosão Vai ser animada também A mesma coisa A gente vai usar a mesma imagem Quem quiser fazer uma imagem diferente É só colocar aí Desenhar lá Por si mesmo Ou baixar qualquer outra foto Então a explosão time Vai passar a ser zero Ele é zero Porque ele vai contar até 40 E vai parar Aí volta a ser zero Conta até 40 E vai parar Por isso que eu sempre zero ela Ela só vai fazer Essa animação uma vez Toda vez que morrer, né? A nossa nave A posição X dela Vai estar escondida A nave que bateu Vai sumir Vamos parar o som Do carregamento Não vai ficar aquele som Da nave carregando Se você estiver segurando O botão na hora de morrer Vamos fazer um atraso aqui De 300 milissegundos Para fazer um charminho Aqui eu vou colocar O som do morto Vai tocar uma vez A explosão Vai ficar na mesma posição Da nave Agora a nave morreu Vai ficar a explosão No lugar dela Explosão Y também Nave.Y E a gente vai esconder a nave Ela foi atingida Ela morreu Já era Vamos fechar aqui A chavinha E eu vou parar O som da fase Também, né? Senão vai ficar tocando A música da fase Se você já morreu Tem que parar Vamos fazer um teste aí Belezinha A nossa nave Também morreu Colidindo com a nave inimiga Agora a gente vai fazer Colisão com a tela Com o cenário A gente pode ver Que todos os objetos Que colidem aqui São de tipo OBJ O cenário Ela é de tipo tela Então eu não posso Fazer colisão Entre objetos diferentes Eu declarei Eu criei a função De colisão ali Dizendo que é só Para OBJ Contra OBJ Para resolver isso É bem fácil É só criar uma outra função Faço uma cópia dela E coloco OBJ Contra tela Só mudar aqui Ao invés de OBJ Vai ser Tela Belezinha Agora eu tenho que criar A função também, né? Nesse caso aqui Eu vou copiar Para ir mais rápido A função É quase a mesma Ela tem umas alterações Aqui E eu vou Estar explicando Está aqui Nossa colisão De OBJ E OBJ Com OBJ Né? Os nossos objetos Aqui vai ser OBJ Contra tela Vou apagar Isso aqui Que não vai usar E ela tem uma diferença Né? Aqui Su objeto O nosso objeto Ele é bem menor Do que o objeto B Que é o cenário Então a gente tem que fazer Um tratamento A gente tem que verificar Se o objeto Tem que verificar Se o objeto é maior Se ele for maior O nosso Nossa fórmula Vai ter que mudar Deixa eu fazer um Um exemplo aqui No Pint Beleza? Por enquanto A gente fez colisão Com objetos De tamanho parecido Esse aqui Que é o detalhe, né? A posição Y Do nosso objeto Ela é maior Que o objeto 1 E a posição E o tamanho dele É maior Que o objeto 2 Até aí Tudo bem Acontece que o cenário Ele é enorme Então mesmo A posição Y Sendo maior O comprimento Ainda é menor Então isso vai alterar Então isso vai alterar a nossa Fórmula Ok? A posição Y Do objeto 2 Ela é ainda maior Do que o do objeto 1 Que é pequenininho Tanto no eixo X Quanto no eixo Y Quando ele estiver dentro É os dois casos Se ele estiver em cima É um outro caso Isso não vai acontecer no cenário O cenário é só dentro Ou de frente Quando o cenário estiver vindo Se o AX Mais o AW Que é o comprimento de A For em menor que BX Mais o comprimento de B Vai ser o caso de cima BW vai ser igual a W E BX Vai estar fazendo o ajuste Caso não Ele volta A Que a gente fazia antes A função normal O I AX É sempre zero Nesse caso Agora se o AX For menor E o seu comprimento For Maior que BX Mais o comprimento de BX Ou seja Ele é Maior O objeto é grande A gente vai cair nessa fórmula de cima Caso não Ele volta para a antiga Depois é só repetir A mesma coisa Para o eixo Y Né AY Mais AH Se ele for maior que BY Mais BH Tal, tal Se não Ele volta para a função Que era antigamente Como estava Embaixo não precisa mudar mais nada É a mesma fórmula E é só isso Agora a gente está fazendo Comparação de Objeto com A tela Com o fundo Né Agora a gente vai estar Colocando aqui A colisão Entre as telas Tem que ser as duas Né A tela A E a tela B Que é o I Zero E o I Um São as duas cenas Aqui tem que colocar Três parênteses E vamos testar Isso é joia A gente está passeando Por dentro da tela E já colidimos Com a primeira Essa parte Dentro da tela Que é a cor rosa Né Está ignorando Vamos testar Essa aqui Também Colidiu Também E tem o cenário final Que é o cenário 4 Esse daí não pode colidir É um cenário de fundo Que ele não interage Com a nave As estrelas Também não interagem Com a nave Já já Olha o cenário Aí Belezinha Ele ignora A gente fez colisão Só até três Só quiser continuar O jogo em casa Já tem bastante material Aí Vou mostrar aqui O material que a gente Vai utilizar nesse joguinho Que a gente está utilizando Nesse joguinho Né São essas Cinco imagens Aqui Estou já pelo simples A fonte Aqui a gente tem Os áudios Eu acho que tem Os dois Que eu nem estou usando Bacana Eu vou compactar E vou colocar Num link Que o pessoal Está baixando Aqui Vou chamar aqui De R-Type Alegro Bom Espero que o pessoal Tenha gostado Daí Eu vou testar aqui Mais uns detalhes Que eu coloquei E Até a próxima Galera Valeu E E sogar 17 E Outro B Ó E E E E E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL